Nesse vídeo eu vou te mostrar uma progressão harmônica, que é uma sequência de acordes. Ela soa super bem e dá pra você aplicar nas suas composições, no fundo musical e aonde mais você quiser. Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, eu sou o Milo Androu. E a primeira coisa que a gente vai pegar são os acordes. E o primeiro acorde é um Mi menor com a sétima. Eu vou fazer a mão esquerda oitavada, Mi e Mi, fundamental. Mão direita, Ré, que é a sétima, o Sol que é a terça e o Si que é a quinta. O segundo acorde, eu vou pegar essa oitava que eu fiz na mão esquerda e vou mover pro Lá também oitavado. Aqui eu vou ter um Lá com o Sus, a terça suspensa, na verdade. A décima primeira, oito, nove, dez, onze, tá aqui. E a sétima. O próximo acorde vai ser um Dó maior com nona, nona adicionada, que é isso aqui, Dó, Ré, Mi e Sol. Ele soa bem fechado assim de propósito, com o Dó na mão esquerda aqui, ou oitavado, tanto faz. E agora que você já sabe os acordes, a gente vai movimentá-los de uma forma simples, só pra você entender o que está acontecendo, os tempos também, e também a sequência harmônica. Quantos tempos eu faço cada um deles? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Repetir esses dois, aí eu vou pro Dó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E agora o próximo passo é dar uma incrementada na mão direita. E eu vou fazer isso utilizando os arpejos. Vou pegar essas notas e vou tocar uma de cada vez. Isso é um arpejo. E na mão esquerda também as oitavas. E vale uma dica aqui, pessoal, que quando você está assistindo eu tocar, se você achar que está muito rápido, você pode desacelerar, mudar a velocidade do vídeo com o recurso aqui do YouTube mesmo. Assim fica mais fácil de entender determinadas partes. Vou fazer o seguinte, vou tocar tudo junto, vou deixar pressionada uma nota aqui da oitava da mão esquerda, vou repetir a mão esquerda e uma nota de cada vez na direita, para fazer o arpejo. E aí eu toco uma vez junto e faço a repetição. E posso preenchendo de acordo com o que eu achar necessário. Dó, 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 Dó. Repare que eu tô tocando só as notas que tem no acorde. Conseguiu entender essas repetições das oitavas e dos arpejos? Agora você pode adicionar outros elementos, que é variar esse tempo, mexer nesses arpejos que eu tô fazendo. Tanto faz você tocar, na verdade, uma, duas vezes. O lance é você contar uma história, fazer com que isso tenha um sentido, colocar mais notas e, principalmente, mexer nas oitavas. Você vai tocar o mesmo acorde, com as mesmas notas, porém, explorando as outras regiões do teclado. Fica muito mais fácil e fica muito mais bonito. Fica muito mais fácil. Amém. 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 Amém.